Bom pessoal, estou falando aqui da Sotofilhos, meu nome é Juan e eu vou demonstrar aqui para vocês agora o funcionamento do grupo gerador de 15kVA trifásico, né? E ele está montado no motor diesel, refrigerado a água, com tanque embutido e sistema de desligamento elétrico, tá? Que a gente fez aqui na empresa mesmo. A montagem foi toda feita aqui e agora eu vou ligar ali para vocês para vocês verem. Essa máquina, ela está com painel automático, né? E ela tem três posições, manual, neutro e automático. Agora eu vou colocar ela no manual e vou dar partida aqui para vocês verem, né? Tá? Tá?